Muitas noites segui os teus passos Do delir ou febre ou da paixão Quantas vezes pensei em vingar-me Dando alívio ao meu coração Conformei na certeza que um dia Sofrerás do que teño sofrido Saberás como é triste o desprezo Que adorne um coração querido Quando as rugas cobrirem teu rosto E os duêmios deixarem tua meta No silêncio da noite sozinha Lembrarás que te amei Com nobreza Ai, 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 ai No silêncio da noite sozinha Lembrar a que te amei com a oferta Ai, 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 ai No silêncio da noite sozinha Lembrar a que te amei Com nobreza